Os trabalhadores da GM em Gravataí entraram hoje em estado de greve. A categoria reivindica o pagamento da participação nos resultados da empresa. Além disso, a empresa optou por conceder férias coletivas em fevereiro, devido à crise no setor. A decisão preocupa os trabalhadores. Márcia trabalha há 13 anos no setor de pintura da montadora. Para ela, as mudanças trazidas pela crise nas vendas provocaram pela primeira vez um clima de incerteza entre os funcionários. A gente fica preocupado, né? Fica na ansiedade porque hoje você está empregado, amanhã você não sabe, né? E do jeito que está, você perde um emprego aqui. Se você fosse conseguir outro emprego, saísse daqui e fosse procurar, mas está difícil, né? Mais de 800 trabalhadores do terceiro turno estão em lay-off, a suspensão do contrato de trabalho. Desde o início de dezembro, com previsão de término em abril. A GM também vai conceder férias coletivas de 11 a 28 de fevereiro, para adequar a produção. Essas ações tiram o sono dos cerca de 8 mil funcionários do complexo. Outra preocupação dos funcionários da montadora é com o pagamento do PPR, o programa de participação dos resultados. De acordo com o sindicato da categoria, foi feito o primeiro pagamento de 8 mil reais. E a empresa ainda não se manifestou sobre a segunda parcela. O PPR motivou o sindicato a realizar manifestações em frente à fábrica. Eles fazem pressão para receber a segunda parcela. Para eles, a participação nos lucros é um direito, independente do não cumprimento das metas. Por causa disso, protocolaram o estado de greve. Acabamos dando 72 horas e se não se pronunciarem, a greve vai pegar. E mesmo sendo um momento difícil, ela tem que fabricar automóveis para 2016. E daí, quem fabrica está aqui dentro. Nós não vamos fabricar. Quando os caras têm dinheiro, a gente tem que pressionar. Se quisermos buscar alguma coisa, temos que pressionar. Quando tem crise, nós temos que pagar a conta. Em nota, a GM informou que o mercado automotivo brasileiro registrou uma queda nas vendas em torno de 30%. E que nesse cenário de mudança, e apesar da suspensão do terceiro turno, as férias coletivas serão necessárias para adequar a produção. Sobre o pagamento do PPR, a empresa disse que a diretoria marcou uma reunião com os representantes dos sindicatos dos metalúrgicos para renegociar o pagamento. Então, nós fomos lá dentro.